Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Kaizen, sobre o princípio da melhoria contínua. No Japão, o Kaizen está ligado à ideia de pequenas renovações diárias, de pequenos incrementos que se pode fazer todos os dias, havendo progressos contínuos, fracionados, todos os dias. Ou seja, é melhor se ter uma fração de progressos todos os dias do que ficar parado esperando uma mudança revolucionária que não chega nunca. O ponto de partida para o Kaizen é o seguinte, abandone a ideia de perfeição, adote a ideia de melhorar continuamente. Comece fazendo hoje aquilo que você quer para o resto da sua vida. Eu vejo pessoas dizerem, ah, nunca mais eu vou tomar refrigerante, ou nunca mais eu vou comer açúcar. Cara, foca na próxima refeição, não tem que ser para o resto da vida. Foca na próxima refeição. A tarefa parece muito mais leve quando você fraciona para pequenas melhorias, ao invés de pensar em mudanças extremas. Se você quer eliminar um hábito, se você quer deixar de fazer alguma coisa que hoje você acredita que não é boa para a sua vida, começa não fazendo hoje, ao invés de pensar em nunca mais fazer na vida. Cara, começa não fazendo hoje. E aí amanhã você faz a mesma coisa. E no dia seguinte você repete tudo de novo. E assim você acaba conseguindo produzir ao longo do tempo uma mudança muito substancial. Começando por pequenas mudanças diárias. Começando por um pequeno progresso diário. Agora preste muito bem atenção no segundo ponto do Kaizen. Eleve os seus padrões. Tenha clareza sobre aquilo que você não admite mais na sua vida. Que pessoas você não admite mais na sua vida. Que hábitos você não admite mais na sua vida. Que lugares você não admite mais frequentar. Que coisas que você fazia no passado você não admite fazer mais porque te prejudicam. Adote padrões elevados começando pela qualidade do seu trabalho. Pela qualidade do conteúdo que você oferece. Comece a adotar padrões mais altos para tudo que você faz. Na sua família, para os seus clientes, para as pessoas com as quais você se relaciona. Eleve o seu padrão de comunicação. Eleve o seu padrão de trabalho. Comece a elevar os seus padrões. Não existe progresso onde não existe compromisso com altos padrões. Não aceite mais na sua vida coisas feitas de qualquer jeito. Nem por outras pessoas. Mas principalmente não aceite você fazer coisas de qualquer jeito. Faça bem feito. Eleve os seus padrões. Eleve os padrões do seu trabalho. E eleve os padrões das suas exigências. Daquilo que você espera que as pessoas façam por você. Se você não convive com pessoas de altos padrões, em amizade, em pensamentos, em comportamentos, atitudes e, sobretudo, caráter. Não permaneça nesse ambiente. Esse ambiente não é pra você. Esse ambiente não é pra quem adota o Kaizen. Esse ambiente não é para quem vive o Kaizen. O terceiro ponto do Kaizen é reduz a quantidade de tarefas sem sentido na sua vida. Coisas que ocupam demais o seu tempo e que não geram resultado prático nenhum. Que não geram benefícios que não te trazem nenhum ganho. Eliminha ao máximo esse grupo de tarefas que não geram resultados pra você. Tarefas sem sentido como passar horas na televisão, passar horas no telefone, conversando sobre pessoas e não sobre ideias. Isso, segundo muitos especialistas, é uma das coisas que mais causam a estagnação nas profissões e nas vidas das pessoas. É discutir sobre pessoas e não discutir sobre ideias. Então, quando você pega o telefone pra falar de alguém, pra falar da festa, pra falar... E fica horas falando no telefone sobre coisas absolutamente sem sentido, que não edificam o seu caráter, que não te edificam como pessoas. E isso acaba comprometendo o seu padrão de qualidade, o seu padrão de vida. Acaba comprometendo a qualidade dos seus pensamentos, das suas atitudes. E isso reduz os seus padrões. Acaba tendo um reflexo direto no item anterior, naquilo que nós falávamos agora há pouco sobre a qualidade dos padrões que você tem que ter. Portanto, observe bem o que você faz, sobretudo no seu tempo livre. Que atividades você faz durante o dia. Observe as suas atividades, veja aquelas que não têm sentido, aquelas que não te edificam, que não te levam na direção dos seus objetivos e elimine o máximo delas. E o quarto ponto do Kaizen é tenha compromisso com o progresso, tenha compromisso com a melhoria. Não existe progresso onde não há compromisso em melhorar. Procure melhorar sempre. Observe sempre que aspectos da sua vida ou da sua profissão você pode melhorar. Se é a sua comunicação, seu padrão de fala, a qualidade das suas amizades, os locais onde você frequenta, a música que você escuta. Observe tudo que você pode melhorar na sua vida. E tenha compromisso diário em melhorar cada um desses aspectos. Não existe progresso onde não há compromisso em melhorar. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.